E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais notícias do nosso Tricolor, para você ficar bem informado de tudo o que rola no São Paulo. Galera, eu quero pedir desculpa aí, minha voz não está muito boa hoje, mas vou tentar trazer informações de forma mais clara para todos vocês. E antes de trazer informações galera, o canal aqui está com desafio para chegar a 100 mil inscritos até o início da Copa do Mundo. O canal chegando a essa meta, vamos estar sorteando duas camisas do São Paulo para todos os inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta você ser inscrito no canal e sempre comentar os vídeos. Então participe e se inscreva aqui no canal. Baixe aí também o aplicativo 365 Scores, com ele você fica muito informado com a notícia do nosso Tricolor, com escalação, estatísticas, gols e tempo real, mercado da bola. Você pode conferir aí as próximas rodadas e também do nosso Tricolor. E também pode configurar o aplicativo e acompanhar aí todas as ligas aqui do Brasil e do mundo. E às vezes você não pode acompanhar as partidas do nosso Tricolor por estar ocupado, né galera? Não tem informação aí e acesso às informações aí no nosso São Paulo. Mas você baixando o aplicativo aí 365 Scores, com ele você fica bem informado em tempo real. Então baixe já o seu, o link tá aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. E além de você ficar ainda informado, você vai estar ajudando o canal. E a primeira informação que eu trazei para vocês é que atacante dispensado aí pelo São Paulo, brilha aí como o craque do Campeonato Baiano. Neilton, né galera, teve aí uma passagem decepcionante aí pelo São Paulo, porém deu a volta por cima aí defendendo a camisa do Vitória. Derrotado aí pelo Bahia na decisão do Campeonato Baiano, o atacante terminou como o craque aí do Campeonato Baiano 2018. Ele também foi artilheiro e melhor atacante. E nessa segunda-feira aí galera, o Sub-15 do São Paulo estreou aí pela Copa da Nike. E após estrear com empate e sem gols no Campeonato Paulista contra o Ituano, fora de casa a equipe infantil do São Paulo começou aí mais uma competição. E nessa segunda-feira os garotos fizeram a primeira partida da Copa da Nike. E com direito aí a goleada de 6x0 sobre o Vasco. Gols feitos aí por Tales, 3 gols no caso do atacante Tales. Flávio aí fez um gol, João Adriano fez outro e Kaique fez o outro gol aí do São Paulo. Não sei quem é esse Tales galera, mas ele sempre está envolvido aí em fazer muitos gols em uma partida aí pelo São Paulo. Então pode ser uma promessa do Tricolor que surge aí futuramente. E como todos já sabem, no próximo final de semana começa aí o Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai estrear em casa, né galera, contra o Paraná. E o jogo aí do São Paulo será na segunda-feira. E uma estreia importante também, né galera, do futebol. No caso é Gustavo Villani que foi para a Rede Globo, desculpa, a Rede Globo aí como narrador. Um dos melhores aí do país no momento atual é quem vai narrar o jogo do São Paulo. Lembrando aí que Villani também tem um carinho especial pela torcida do Tricolor. Ele que tem o bordão aí, né galera, da camisa pesada do São Paulo. Então vai ser um jogo aí bem interessante para o Tricolor. E na tarde também dessa segunda-feira foi apresentado aí oficialmente o atacante aí na galera. Gonzalo Carneiro, o novo atacante do São Paulo. O jogador aí vai usar a camisa 19 do São Paulo. Ele também já foi registrado no BIRD aí da CBF e já pode jogar pelo Tricolor. O atleta aí vai demorar cerca de um mês para estar liberado aí na galera em forma física para atuar aí pela equipe do São Paulo. Vale lembrar aí que o atleta foi contratado por cerca aí de 2 milhões de reais. E o São Paulo aí fez uma contratação de 3 temporadas com um atleta de apenas 22 anos. E outra informação muito boa e que saiu nessa terça-feira é que o São Paulo veio a renovação com o Lisieiro como garantida. Um dos destaques do Paulistão, o volante aí Lisieiro terá seu contrato renovado em breve. Quem garante é a diretoria do São Paulo animada e com as conversas com o volante de apenas 20 anos de idade. E a extensão aí do contrato, né galera, só não foi fechada ainda porque Lisieiro está trocando aí de empresários. O atleta aí não quer mais ser representado aí pelo Newton Moura e já definiu aí que será cliente da Elenco Esportes. E por causa aí dessa troca de empresário, né galera, que Lisieiro ainda não bateu o martelo aí com o Tricolor. O atleta aí tem contrato com o São Paulo até 2020 e recebe aí cerca de 10 mil reais de pagamento mensais. O Tricolor aí pretende aumentar o salário do atleta e aumentar aí o vínculo de contrato com o jogador que se destaca aí no time titular do São Paulo. Onde aí, né galera, subiu de forma repentina por causa aí da lesão de Júnior Tavares e Reinaldo que estava machucado. E assumiu aí a vaga de titular como volante aí na equipe do São Paulo e é um dos destaques aí de Aguirre na equipe do Tricolor. E na manhã aí dessa terça-feira, galera, a equipe do São Paulo viajou aí para a Argentina. Onde enfrenta o Rosário Central na próxima quinta-feira pela primeira fase da Sul-Americana. E a grande surpresa aí na relação de jogadores que vão disputar essa partida na Argentina é que por opção de Aguirre, Diego Souza não foi relacionado na equipe do São Paulo. O atleta não viaja com a equipe do Tricolor, que pode escrever apenas 18 jogadores para atuar na Sul-Americana. Com isso, Aguirre preferiu deixar Diego Souza no Brasil treinando com o resto do elenco que não foi relacionado à equipe do São Paulo. E no último treinamento aí nessa segunda-feira, Aguirre esboçou uma formação aí na galera que pode ser a equipe titular aí do São Paulo nessa quinta-feira. E no último treinamento aí ele treinou a equipe do São Paulo no 3-4-3. No caso aí também que pode ser o 3-5-2. Depende de como os atletas vão estar aí na frente do São Paulo. E ele treinou aí na galera o último jogo aí, o último treinamento do São Paulo com a seguinte formação. Rodrigo Caio e Arboleda em Militão aí como os zagueiros. Mais à frente aí Juscelê e Lisieiro como o volante. E os dois pontas aí no caso Reinaldo e Regis. E mais à frente aí Valdívia, Nenê e Trelles. Vale ressaltar aí que Valdívia está voltando aí na galera de lesão. De um pequeno estiramento aí na coxa direita do atleta. Mas ele não deve ser titular na equipe do São Paulo. E quem deve atuar aí é Cueva na função do jogador. Vale ressaltar aí também galera que Aguirre já deixou informado que não vai escalar nomes. E sim atletas aí que mostram vontade e que queiram jogar aí na equipe do São Paulo. Então vamos aguardar. Assim que tiver mais informações aí sobre a provável escalação do São Paulo. Eu trago aqui para todos vocês ficarem bem informados aí com as notícias do nosso Tricolor. Bom galera e como todos já sabem no final de cada mês vamos estar sorteando um brinde aqui no canal para todos os seguidores. E para você participar é muito fácil. Basta você ser inscrito no canal e sempre comentar os vídeos. Então participe no final deste mês. Eu vou estar sorteando a réplica da grande defesa de Rogério Senna na final do Mundial de Clubes. Já imaginou você ter um presentão desse aí na sua casa. Lembrando aí galera dessa grande conquista aí do nosso Tricolor. E também um presente aqui do canal. Então participe, se inscreva. Você também pode participar das nossas redes sociais com muita informação aí no caso Instagram e Facebook. O link está na descrição do vídeo e participe também galera. E se inscreva lá, fortaleça o canal e que cresce a cada dia. Bom galera, se você gostou das informações, deixe o likezinho, comente aí sobre os assuntos. Se inscreva aí no canal que sempre temos notícias do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima.